Max Verstappen saiu do 6º lugar da grelha de partida para vencer o Grande Prémio da Bélgica. O holandês terminou 22 segundos à frente do companheiro de equipa da Red Bull, Sérgio Pérez, e 32 segundos antes de Charles Leclerc da Ferrari. Louis Emelton ficou em quarto à frente de Fernando Alonso. A vitória deste domingo aproxima Verstappen de um terceiro título mundial consecutivo. Neste momento tem mais 125 pontos do que Sérgio Pérez, o 2º classificado.